Música Meninas, vocês já acordaram? Estão quietinhas, que milagre, não acordaram chorando dessa vez. Vamos sair do bercinho? Vamos! Hoje é a primeira aula de balé da Nina e da Rana, então vai ser um dia muito especial pra elas. Então vamos sair daí pra trocar de roupa, tomar uma mamadeira. Vou botar vocês pra brincar um pouquinho enquanto eu preparo a mamadeira de vocês. Vou deixar as duas brincando aqui um pouquinho enquanto eu vou lá preparar a mamadeira pra elas. Fiquem quietinhas aí, tá? Sem chorar, Nina. Sem chorar, vamos lá. Vamos brincar aqui. Olha quanta coisinha legal tem aqui pra vocês brincarem, olha. Não vão começar a chorar? Vamos ver se elas vão querer ficar sentadinhas, brincando sentada. Sentada vocês podem cair. Eu não posso deixar vocês sozinhas sentadas aqui, não. E aí, assim tá melhor? Ó, tá vendo? Já vai cair, não dá. Tem que ser deitadinha mesmo. Se não tiver ninguém perto pra vigiar, tem que ser deitada. Não adianta chorar, não. Não adianta chorar. Pera aí que eu já vou lá rapidinho. Então deixa eu preparar a mamadeira. Vou mostrar pra vocês como que eu preparo a mamadeira das minhas Baby Alives. Eu tenho aqui duas mamadeiras. A da Hannah e a da Nina. Eu gosto de separar por cores que combinam com ela pra poder não misturar. Então deixa eu abrir aqui. Já tá com água. A quantidade de água pode ser a que você quiser. Deixa eu tirar aqui a tampinha pra poder abrir. Já deixo a água pra não dar trabalho, né? Que já tá ali a quantidade certinha. E eu uso tinta guache. Tinta guache é uma tinta prova d'água. Então, caso encoste na boneca, não tem problema. Porque não vai estragar, não vai manchar. Porque é uma tinta base de água. Então eu coloco um pouquinho de tinta dentro da mamadeira. Pode ser a quantidade que você quiser. Tampa. Eu gosto de cortar. Algumas mamadeirinhas vêm com aquela tampinha. Quando não vem, eu corto um pedacinho de acetato. Que é um plastiquinho transparente. Coloco em cima. E tampo. Assim, a água não sai pelo bico. A mamadeirinha não sai. O mingauzinho, né? Não sai pelo bico. E com isso não molha a boneca. Então, pra não correr nenhum risco. Daí é só você fechar. E sacudir. Olha lá. Já está pronto o leitinho da boneca. Vou fazer novamente. Agora aqui na outra. Na mamadeira da Nina. Vou fazer a mesma coisa. Vou botar um pouquinho de tinta. Vou fechar. Vamos tampar aqui a mamadeira. Ah, deixa eu colocar o plastiquinho. Eu tenho um plastiquinho desses cortado pra cada mamadeira que eu tenho, né? Pra poder não esquecer. É só você medir pela circunferência aqui da parte de cima. Tampei e vou sacudir. Prontinho. A mamadeirinha já está pronta. Depois é fácil até de lavar. Porque como é a base de água, né? Então não mancha nem só a mamadeirinha. E se tiver alguma dificuldade de lavar, é só pegar uma escova de dentes velha e passar por dentro pra poder lavar a mamadeira. Que fica tudo limpinho. Já estou com as duas mamadeirinhas prontas. Agora vamos lá levar pra elas. Olha até que elas ficaram quietinhas enquanto eu estava lá preparando a mamadeira delas. Então vou dar primeiro a mamadeira da Nina. Vem cá filha, vamos tomar sua mamadeira. Depois tem que dar a mamadeira da Hannah. Vamos lá, vamos tomar tudinho, hein? Vamos tomar tudo. Filha, é pra tomar direitinho. Vamos lá tomar uma mamadeira bonitinha, tomando tudo, tá? Vamos tomar rapidinho que eu tenho que dar pra sua irmã ainda. Pronto. Agora deixa a mamãe limpar aqui a boca. Vamos limpar a boquinha. Vamos deitar um pouquinho, tá? Pronto. Agora vamos deitar aqui um pouquinho e vou dar a mamadeira da sua irmã. Vem cá, Hannah. Agora é sua vez, filha. Tomar a mamadeira. Vem cá. Toma aqui. Toma tudinho, filha. Vocês vão se atrasar pra primeira aula, não pode? Vamos. Pronto. Tomou tudo também, né? Então deixa a mamãe limpar aqui a boca. Pronto. Agora vamos lá te arrumar pra poder ir pro balé. Vem cá. Vem cá, filha. Você também. Vem cá. Ah, quer brincar agora? Chora não. Vamos, vamos. Então vamos lá. Deixa eu arrumar primeiro a rana. Tchau, tchau. Amém. 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 Prontinho, meninas. Agora vamos lá arrumar a bolsinha do balé pra poder eu levar vocês. Vem, Hanna. Vem cá. Vem, menina. A menina já tá até dormindo. Senta aqui, filha. Comportadinha. Pra não se desarrumar nem amassar a sua roupinha. Olha só que coisa mais fofa. Você também, Hanna. Fica quietinha aqui. Comportadinha, hein? Bom, então deixa eu começar a arrumar logo as bolsinhas dela porque daqui a pouco elas começam a chorar. Então vamos lá. Separei pra Hanna essa bolsinha cor de rosa. Vou colocar aqui algumas coisinhas pra ela. Eu não sei o que elas vão fazer na aula ainda porque elas são pequenas, né? Com certeza a aula delas é diferente das aulas das irmãs. Então vou colocar uma toalhinha. Vou colocar também uma garrafinha de água porque tem que beber muita água. Vou colocar um iogurte de pêssego. Tá aqui um potinho de iogurte. Caso ela fique com fome. Ela tomou uma madeira agora, mas se ela ficar com fome eu dou um iogurte a ela. E aqui está a colherzinha. Pra poder eu dar o iogurte. E vou colocar também uma frutinha. Vou colocar uma bananinha. Aí essa vai ser a bolsinha que a Hanna vai levar. Pra Nina eu separei essa bolsinha azul aqui. Vou colocar uma toalhinha branca pra ela aqui dentro. Separei também uma garrafinha de água. Cada uma vai levar a sua. Pra ela eu vou colocar o iogurte de morango. Tá aqui no potinho. E também a colherzinha pra ela poder tomar o iogurte. Pra eu poder dar a ela. E uma bananinha pra ela comer caso tenha fome. Então a bolsinha delas também já estão prontas. Agora é só eu levar a laguelas lá no balé e ver o que elas vão aprontar por lá, né? Porque essas duas são fogo. Então amiguinhos, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de ver a Hanna e a Nina se arrumando pro balé. Olha que roupinha mais linda. Se a sua Baby Alive não tem roupinha de balé eu já ensinei a fazer essa sainha. É muito fácil de fazer. Tem vídeo aqui no canal. É só você ir na playlist de DIY. E se você quiser aprender a fazer o bórezinho que eu também fiz pra elas. Não ficou lá grande coisa mas até que serviu pra colocar como roupinha de balé. Então se você quer aprender a fazer comenta embaixo lá no nosso Instagram que eu faço passo a passo pra vocês. Se gostaram do vídeo deixa bastante like aqui embaixo se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito compartilha esse vídeo com seus amiguinhos e não deixe de comentar lá no Instagram na foto delas o que vocês acharam se vocês gostaram da roupinha delas e se elas ficaram bonitinhas vestidas de bailarina. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto